A condição do gramado de outro estádio, do Engenhão, foi motivo para adiamento da partida entre Atlético e Flamengo, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em Belo Horizonte, o Independência já foi palco de 26 jogos oficiais. Será que os times da capital mineira correm risco de ter jogos alterados de local? Para quem olha, o gramado dá para ver que está prejudicado. Com exceção das áreas dos goleiros, eu acho que o gramado está tranquilo. E para quem usa... Está, está, um excelente gramado. Está suportando, eu acho que é um belo campo, o gramado está muito bom ainda. Espero que consigam segurar esse tapete aí. O tapete em questão é o gramado do Independência, o tipo Bermuda Celebration, com certificado de pureza genética e indicado pela FIFA. Essa grama, Bermudas, que foi usada no Independência, é uma grama que vai ser usada em todos os estádios da Copa. A FIFA indicou e orientou a plantar essa grama. É a grama mais indicada na Europa, nos Estados Unidos, é a grama mais usada. O processo foi totalmente feito ainda na construção pela Secopa. Nós não acompanhamos definitivamente esse processo. Contando a partida de hoje entre Atlético e Vasco, são 26 jogos em 110 dias aqui no Independência. Uma média de um jogo a cada quatro dias. E olha o que a maratona segue. Ainda serão disputados pelo menos mais 38 partidas até o dia 2 de dezembro, quando acaba o Campeonato Brasileiro. Eu ia falar uma coisa, mas não vou falar. Só pensei. Mas nós vamos preservar, né? A gente ficou sabendo até que houve alguns jogos a mais aí. Tem que preservar. Se não preservar, não vai aguentar. Não resta, Bermudas, dúvida que há um estresse em função dessa utilização. No Engenhão, onde é utilizado o mesmo tipo de grama, os problemas apareceram. E até a partida entre Flamengo e Atlético pela 14ª rodada teve que ser adiada. Um gramado é feito para resistir até oito horas de jogo tranquilamente. Sete, oito horas. Vários gramados em CTs espalhados para o Brasil têm jogos sete, oito horas. E eles resistem muito bem ao pisoteio. E ficam com gramados vistosos, verdes, com uma boa jogabilidade. Esta semana, o Botafogo, clube que administra o estádio Carioca, inaugurou um sistema de iluminação artificial. O Engenhão aconteceu há dois anos atrás, o mesmo problema. Agora está sendo crítico e eles estão procurando resolver. A Arena da Baixada, que foi o primeiro estádio a usar a grama Bermudas, ela ocorre esse problema há vários anos. Ele tem que trocar parte do gramado anualmente. Todo ano eles vão trocando. Então, não é uma coisa nova. Pelo fato do Independência ser construído em formato de arena, a sombra é maior no campo, atrapalhando o desenvolvimento do gramado. A época do ano também não é favorável. Nós estamos numa época ruim também. Nós estamos no inverno. No inverno, o dia é curto. A grama entra em dormência e ela tem pouco crescimento. Eu acredito que entrando no período mais quente, os dias mais longos, ela vai melhorar. Ela vai ter uma melhora e creio eu que se o gramado suportar até esse período de frio e dias curtos passar, ela vai melhorar. Ela não vai piorar. Mas resta saber como vai estar até lá. E para evitar que o gramado piore com o tempo, algumas medidas estão sendo tomadas. Antes das partidas, nada de aquecer no gol e nos intervalos. A grama verde, na verdade não é uma grama verde, é uma areia pintada de verde que é usada onde dá os carrinhos, os buracos, para melhorar a aparência e também para evitar a contusão dos jogadores atletas, né? Para evitar os buracos durante o jogo. Neste caso, uma solução artificial não pode ser descartada. Se não usar, daqui a dois meses, um mês, o gramado vai estar muito pior. Então é importante pensar em iluminação artificial, sim. Todos os estádios para a Copa já estão pensando nisso, entendeu? Então eu acho que se o Independência quiser ter um gramado, ou eles trocam o gramado, sempre vão ter que trocar o gramado, trabalhar para ter um gramado, ou eles pensam em iluminação artificial urgente. O que aconteceu no Rio serviu de exemplo para nós. A empresa, inclusive, que cuida do engenhão é o mesmo que cuida atualmente do nosso gramado. Então serve de exemplo para que a gente possa buscar soluções antes que aconteça o que ocorra o que aconteceu lá.